Muito bem, estamos saindo aqui do porto, do portinho aqui da Boca da Barra e vamos subir o rio aí para conhecer um pouco aqui do rio Itenhaen. O rio Itenhaen sai daqui da Boca da Barra e vai até a Serra do Mar aí, né? Essa serra que você vê aí da Mata Atlântica, né? A maré está muito vazia, você está vendo aí que dá para ver uma prainha ali. Estamos passando aqui agora na plataforma de pesca do Ibuti, né? Essa plataforma aqui que tem uns cinco anos que já foi feita e estamos subindo aí as margens do rio, né? O rio se encontra com a maré muito baixa, então se tornou mais mais bonito. Um pescador acabou de pegar um peixe, aqui estão as aves de rapina, fazendo aí um verdadeiro carnaval aí, brincando, tomando banho. Uma imagem muito bonita para você estar registrando aí, né? No nosso canal. mais para frente a gente vai estar mostrando mais imagens para você, imagens muito muito legais. Olha aí que coisa linda aí essas imagens, né? Os pássaros, o tipo de pescador aí, né? Pássaro pescador. Aqui tem uma bela curva do rio, né? Então, estamos subindo rio acima. Aí está todo o mangue, aí você pode ver as raízes do manguezal, né? Estamos aí, estamos aí registrando essas imagens aí no Bernardino Produções. Olha um banco de areia aí que eu pude filmar para vocês verem aí, né? Aí vocês vão ver um momento exato que um pássaro pesca um peixe aí, alguma coisa. Olha aí. Então, aqui ó, uma árvore deve estar ancorada aí no banco de areia também, né? Já coberto pela pela Maré. Aqui são vários braços do rio e tem aí. Vários braços do rio e tem aí. E aí, de novo, pessoal. Depois de mais ou menos três dias de viagem, né? É! Muito cansado! Então, aqui é um local propício para pesca do robalo, né? O pessoal para aqui para pescar o robalo. Porque aqui a água é mais clara e o robalo, ele gosta da água mais clara. Então, estamos aqui há quase 20 minutos já. O rio do rio tem aqui. Bem, belas imagens aqui dos pescadores, pessoas que vêm pescar, passar o domingo aqui na beira do rio, né? A molecada aí no oásis. Estamos passando aqui na proximidade do oásis, né? Aí está um pescador de tarrafa. Então, ele está aí dando o golpe certo para estar puxando a tua tarrafa. É uma pesca muito explorada aqui na região. Algumas casas abandonadas, né? Que já foram habitadas e abandonadas. Muito pescador hoje, né? Por causa da lua. Bom, foi gostoso, calmo, tranquilo. Deu para conhecer bastante. A pessoa que veio com nós, veio explicando. Deu para entender bem. Deu bastante educativo, né? Reconhecendo esse lugar maravilhoso, lindo, agora aqui que nós estamos na ilha do Morissi. E descansando um pouco, nós vamos seguir mais viagem. Aproveitar um pouco dessa paisagem, dessa beleza aqui. Desfrutar com os amigos, né? E ter um pouco mais de conscientização da natureza, né? O bem que ela faz para nós e o mal que nós fazemos para ela. Então, temos que se reeducar, né? E estamos aqui, aproveitando esse tempo aí para desenvolver um pouco mais. Então, valeu a pena essa viagem? Oh, se valeu. Está valendo. Espero que continue valendo. Que ainda tem um trecho para a gente ver. Tem bastante coisa ainda para a gente ver. Tá bom. Obrigado aí, hein? É isso aí. Um abraço. Um abraço aí para o canal. O pessoal está se divertindo aí já, né? Alguns feriados. Vou colocar aqui ainda do Morissi, tá? Tá certo. Está gostando do passeio? Estou adorando. Bom o passeio, né? Não conhecia a primeira vez que eu fui convidado a participar e gostando. O Brasil tem muita coisa bonita, né? Às vezes tem coisa aqui bem pertinho da gente e a gente não sabe. A gente não sabe. O cara viaja para fora, para o exterior, para conhecer coisas que aqui tem. Nosso país tem. Tem de sobra, né? Tem de sobra, é verdade. Tá bom, senhor Abílio. Boa viagem para o senhor. Obrigado. Bom passeio. Tudo de bom. Valeu, cara. Obrigado, hein?